Isaac de Belo Horizonte Fala tio Chico, boa noite, é Isaac de Belo Horizonte tio Chico, queria pedir sua opinião, sua sábia opinião sobre um assunto o que você acha que compensa mais para uma pessoa que trabalha com entregas fazendo no meu caso Uber Moto aqui em Belo Horizonte ter uma moto própria para isso ou fazer a locação de uma moto no meu caso, por exemplo, eu queria comprar uma moto só para poder fazer serviço de entrega e eu também sou Uber Moto aqui em Belo Horizonte mas uma pessoa me falou que seria melhor eu fazer a locação de uma moto em uma empresa que tem aqui em Belo Horizonte escolher um plano e fazer a locação como que você vê isso se a questão no meu caso eu ia ter despesa só com gasolina e com a taxa da empresa que faz a locação um abraço aí Isaac, cara eu já fiz um vídeo falando sobre isso para quem já está trabalhando com Uber, já tem a moto e tal já entende do negócio, já sabe como é que funciona já sabe como funciona o sistema de app, de entrega e tal, que é o seu caso talvez vale mais a pena comprar uma moto porque você já sabe o caminho das pedras para trabalhar com Uber ou com aplicativo para quem não trabalha com isso, para quem não sabe, quer experimentar, ver se dá certo é a locação outra coisa, mesmo então, outra situação que eu posso gerar e eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu não me canso não de falar porque é muito importante que vai ajudar pessoas sempre ajudando as pessoas que querem entrar ou arrumar uma renda extra ou poder trabalhar mesmo porque está desempregado para o cara que tem pouco dinheiro para poder dar entrada na moto e vai se encalacrar, vai entrar numa dívida melhor alugar porque hoje a taxa de juros está alta se o cara tem pouco dinheiro para dar de entrada é melhor ele aplicar o dinheiro e trabalhar numa moto alugada tira o valor paga o aluguel tira o valor dele para poder ter a receita para poder pagar a moradia enfim, todos os custos mensais e tenta tirar uma parte disso para aplicar no dinheiro que ele vai comprar a moto dele isso vai levar um tempão mas é um planejamento financeiro e é isso que o brasileiro não tem então é isso que eu tento ensinar para as pessoas aqui paciência, apressado, come cru então se o cara, vamos lá o cara tem 5 mil reais e 5 mil reais hoje você não consegue dar entrada pagando uma taxa de juros decente para você comprar uma moto e eu não estou falando de moto usada, tá? financiar a moto usada é suicídio porque a taxa de juros vai lá para a estratosfera mas falando de moto zero 5 mil reais não dá para você dar entrada o cara que dá entrada em uma moto 5 mil em uma moto zero ele vai pagar uns juros absurdos de quase 3% às vezes até mais 3% um pouco mais depende muito de onde ele vai tomar esses juros e qual demônio que ele vai tomar porque são vários demônios para dar empréstimo e o cara tomar esse empréstimo e aí o que ele tem que fazer? e ele quer trabalhar com o app ah, porque eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pegar esse dinheiro o cara pega o dinheiro, aplica faz uma aplicação segura tá? não é criptomoeda repito os caras de criptomoeda ficam loucos ah, por quê? porque é um inferno desgraça porque eu estou aqui educando as pessoas que não tem dinheiro e não a colocar numa aplicação arriscada que é a criptomoeda, tá? eu tenho criptomoeda eu tenho mas eu não indico para quem não tem dinheiro por quê? porque é arriscado para caramba e a longo prazo tá? mas você que é lascado não vá nessa porque está cheio de farol da criptomoeda um monte de golpe então pega vai fazer uma aplicação segura tá? vai botando o seu dinheiro lá vai rendendo aí o que você vai fazer? não tem dinheiro para dar entrada boa o que é entrada boa? 50% do valor da moto não tem esse dinheiro? aplica guarda alugou a moto vai trabalhar tira a parte do aluguel tira a parte de você viver o mês pagar as contas e tira uma parte que com certeza vai ser menor para a moto zero isso vai durar quanto tempo, tio Chico? não sei depende de quanto você vai trabalhar mas com certeza não vai ser um ano provavelmente acima de 24 meses ah, eu não tenho tempo para isso então vá para o inferno seja um merda sempre a vida inteira porque as pessoas e eu falei zer da crianças as pessoas que vencem na vida elas tem planejamento não é aquela pessoa zorra louca sabe? ahhh esses aí vão se dar mal o cara que tem planejamento que tem foco ele vence então você que quer trabalhar aluga a moto aí sim show de bola pega o teu dinheiro lá os seus 5 mil aplica bota o teu dinheiro tira a parte lá da moto tira a parte do viver e tira a parte da motinha lá é pouquinho mas está lá estou juntando depois de 24 meses você pode conseguir a sua moto você vai estar lá trabalhando ah, mas não é minha pois é, não é sua mas você vai estar trabalhando agora o cabra aqui já está já conhece já sabe onde as pedras onde moram as cobras o caminho das pedras tem 50% do valor da moto para dar pronto você entra no financiamento dá lá os 50% 60% 70% tenta dividir no cartão o resíduo tenta pegar um um consignado tenta negociar com o banco com a taxa de juros menor quando você dá mais entrada você consegue negociar com a taxa de juros menor aí sim esse cara que já tem experiência no aplicativo ele vai poder comprar a moto porque ele já sabe como é que opera mas você aí você que não sabe nada não sabe nem para onde é que vai o aplicativo aluga a moto porque lá você vai ter a bagagem toda a bagagem de onde as pedras estão onde as cobras dormem onde as cobras dormem e você vai aprender e entender se vale a pena continuar trabalhando no aplicativo ou não sem ter que se endividar sem ter que comprar uma moto porque vai que você chega um dia e fala cara, isso não é vida eu não quero isso pra mim porque não é fácil trabalhar com o aplicativo com a entrega você pode achar que isso não é a sua e aí você simplesmente vai lá acabou entrega a moto pronto não tem dívida fechou? e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado